Neném, 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 o que aconteceu? Estão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Neném, neném, mulher, me dá teu coração Que eu caso com você, nesta noite de sanguão Neném, 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 o que aconteceu? Estão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Neném, neném, mulher, me dá teu coração Que eu caso com você, nesta noite de sanguão Basta ver como estou Enjeitado, sem, sem amor Vem de peça, me abraça E por toda a vida, nunca mais nos separar Ah, 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 nem ninguém apanhar Ah, 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 nem ninguém apanhar Quando eu era menino, todo mundo me pegava As mocinhas bonitas dava beijo e segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Trocava minha frota, nem sequer me segurava Me dava chupetinha, foi chupar, eu não chupava Eu era tão mentinha, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Queria tá no colo daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Queria tá no colo daquela que me beijava O tempo foi passando, foi crescendo, foi crescendo De menino, criança, homem feito e já morrendo Morrendo de saudade da mocinha me querendo Na falta da chupeta, da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo Queria mesmo assim o colo dela Porque era o colo dela que eu vou logo me aquecendo Queria mesmo assim o colo dela Porque era o colo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria tá no colo daquela que me beijava 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 Você faz de mim neném, você me botar no colo Me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu Você faz de mim neném, me cubrindo de carinho Sou irmão, parceirinho, e sua garota me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Você faz de mim neném, bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Você faz de mim neném, quando a gente está na cama Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném, molequinho tão tem gosto Eu me queria ver curioso, porque é você me conecteu Um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Um neném bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu E aí